Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai jogar Brawl Stars de novo. Mas entendam, eu vou jogar outro jogo. Vocês devem estar se perguntando. Mírico, quando você vai jogar outro jogo, só joga Brawl, só fez um vídeo bem leio. Esperem, eu ainda vou instalar mais jogos, fazer vídeos de mais jogos, pra mostrar pra vocês. Então vamos nessa. Combate do... Não, vamos lá. Não sei, eu vou de mim também. Nessa galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Se esses caras for ouvir, é verdade. Nossa galera, nossa galera. Vamos pra trás dos caras e vamos pegar. Ah, não vou deixar ninguém pegar esse outro não. Já fica grato esperando, não vou deixar ninguém pegar. Vamos. Não, assim não vou dar. Acho que é bravo. Arrê-lo. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau! Galera, esqueci de o que vai ser o seguinte desse vídeo Jogar até conseguir a mega caixa Por isso que eu tô indo com o batalho tá aqui aí Eu, em primeiro lugar, ganho 10 Só fós Não, galera, ô o Boo, ô o Boo, sai da ti Nossa, galera Compartei missão com muita E galera, aguardem amanhã De três e meia, aguardem Eu vou fazer um vídeo amanhã de duas e meia E até três e meia De dois e meia da tarde a três e meia da tarde Ah, mas como vai ser o vídeo? O vídeo vai ser botando todos os meus jogadores na classe Dessa cor aqui, ó, azul Então Mais dois e amanhã Já tá o lembrete aí Amanhã Amanhã duas e meia da tarde E aí Dessa cor nois E aí E aí E aí E aí Nossa, galera! Não, agora que o fantasma mata os caras. Deixa eu ver, eu mato os caras. Vou matar esses caras. Vem a punch. Vem a punch. Vem a punch. Vem a punch. Tchau! Vamos lá! Primeiro lugar, galera! Galera, o vídeo vai ser mesmo, só jogando porque já tá de noite e eu estudo de manhã, então amanhã eu vou até hoje. Amanhã eu faço dois vídeos. Vocês quiserem. Eu faço esse vídeo que eu ia fazer até essa mega caixa aqui pra vocês verem um browser. E o vídeo de amanhã... E o vídeo que eu falei que é amanhã. Mas vamos só, mais uma partida e pronto, galera. Oh, mais... Essa é minha... Essa é mais uma. For pain and for glory! Taste of fury! Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Simbolor, Noigloria! Eu vou fugir! Daboo! Daboo! Vámonos! El campeão! Vámonos! 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 Ó galera, a gente já conseguiu as modas Então amanhã Amanhã eu prometo Fazer dois Vídeos De duas da... um De duas da tarde Pra gente ganhar, tentar ganhar a mega caixa E o outro Evoluir alguns Muitos... alguns Braulers aqui pra classe 15 Pra classe 15 Então é isso galera Essa foi a informação E esse foi o vídeo Então valeu, falou e fui!